olá galera estamos aí com mais um vídeo no canal neste vídeo pessoal a gente está mostrando para vocês aqui a nossa van a nossa kia nossa bestinha aí né a gente já tem viajado bastante com ela mas estava com algumas dificuldades gente primeiro não estava encontrando aí olha só a situação a gente nunca teve uma besta dessa está aí um pouco não estava encontrando alerta a gente sabia que em algum lugar por aqui pelo pelo volante né mas a gente sabia que mesmo sendo aqui pelo volante pode acontecer de ter um botão quebrado alguma coisa faltando como ela já é antiga ela é no 94 a gente imaginou que algumas coisas estavam faltando né inclusive não encontrava o botão do alerta agora a gente já desmontou aqui no painel encontrei o botão aqui ó tá funcionando legal alerta tá beleza os pisca tá funcionando tudo certinho luz alta e baixa tá funcionando né apesar do policial fazer gente tirar aquelas lâmpadas de led da frente mas o restante tá funcionando o som aqui funciona as luzes aqui dentro tudo funciona né ela inclusive tá quando abre a porta acende aquela lá né é claro que tem como desligar né mas é ela tem várias carreirinha de luz aí esses leds aí são tudo branco não são bonitos mas ajuda aqui até uma forração bem legal por cima de um pano escuro e com legal demais aqui também ela tá bem legal aqui dentro e a gente tá ajeitando tá bagunçadão aqui tá porque eu desmontei aqui no painel e agora o que que eu tô fazendo gente ela não tinha buzina então não tem como mais estar lá que assistendo de buzina não sei que troque muitas peças aqui do volante posso até comprar um ferro velho um pedaço de uma besta e fazer fazer isso aqui que essa aqui já fiz algumas coisas nela que estavam faltando e agora a gente tá fazendo o restante porque passa a galera dos motorhomes amigos aí o pessoal que encontra que viaja caminhoneiro que conhece a gente passa aí dão aquela buzinada para gente assim aquele carinho né e a gente porque eles vêem que é um motorhome também né pessoal com placa solar e aqui em cima algumas bagagens então o pessoal nota que é um motorhome às vezes dá uma olhada aqui do lado ver também aí o adesivo da família dorinha né que ela é da nossa do nosso canal minha casa é a estrada também tá lá o adesivo atrás da minha casa é a estrada então pessoal reconhece que é uma van é motorhome e aí quando eles verem a galera a gente não a gente tava sem buzina a gente compra ela pouco tempo aí que eu fiz peguei resolvi desmontar tudo aqui vamos instalar buzina agora já tá até buzinando na verdade a gente até conseguiu aqui é já tá praticamente instalado né só falta puxar mais um fio aqui mas quero puxar ele bem escondidinho aqui por dentro para não mostrar porque fica feio né fioeira por aqui né então não pode ter essa capa que tá ali a gente vai colocar tudo bonitinho e a gente tá dando um grau nela a gente tá dando um grau devagar vai ficar legal hoje ela tá bagunçada porque ela veio de viagem não foi limpado ainda não foi arrumado a gente viajou vários dias né ficamos aí uns 15 de viajando é pra fora aí né pessoal dando umas umas vira-volta fazendo algumas coisas indo pra pra beira do mar aí no litoral tá empoeirado ó nossa tem poeira aqui de lá de tem poeira aqui lá de paranaguá gente tem poeira do litoral então agora eu tô puxando um fio ali ó aquele fio branco ele vai vir escondido abaixo do tapete aí porque não pode estar mostrando fio né aqui ó e vai ter buzina daqui um pouquinho entendeu pessoal a gente arrumou várias coisas nessa van muitas coisas arrumei nela muitas coisas que eu já modifiquei o que eu já fiz e agora se deus quiser eu vou fazer ela funcionar a buzina também certo olha aqui que eu fiz como aqui o sistema tá comprometido não tem mais como fazer buzinar aqui certo mas aqui deve passar uma gotinha de cola a gente vai eu quero que esse negócio aqui pessoal porque é não tava eu fui obrigado a arrancar na verdade isso aqui tava me meio atrapalhando ali e daí eu resolvi arrancar o que eu queria saber se não tinha algum parafusinho baixo eu imaginei que aí embaixo tivesse algum parafusinho tudo bom aí eu achei dois buraquinhos mas não era um parafusinho não tinha como tirar eu tava encontrando dificuldade para tirar aí logo percebi que também não funcionava mesmo que eu fizesse isso que eu tirasse não ia adiantar nada então agora vou colar essa coisinha aqui ó é só botar uma gota de cola para ficar aí porque ela não serve para nada é só um um símbolo daqui que tem ali ó mas bem fraquinho nem aparece mais tá tão antigo isso aí eu vou colar do jeito que tava aí só para ficar ali ó botar uma gotinha aí de de cola forte super bonde né já fica ali ó pronto já era esse já provavelmente não sai mais né colou e super bonde sacola que é muito boa né gente a gente sempre usa sacolinha quando a gente viaja sempre tem um e agora nós vamos ver se falta pouco aí para ela começar a buzinar né agora se vocês me encontrarem na estrada aí pessoal e quiser dar aquela buzinada pode buzinar que eu vou responder porque primeiro gente eu não tinha como buzinar para os amigos então eu levanta a mão dá um grito mas não resolve né cara dentro do cara lá ele dá um grito a gente dá um grito e também não vai adiantar né acabei tirando aqui ó a frente do rádio porque fica aqui eu fico passando pra lá e pra cá tinha o cd colocado em baixo no cd quebra o não cd gente não é cd não um pendrive tá ali o pendrive né deixa eu mostrar aqui dentro olha lanterna nova aí estamos de lanterna nova galera dá uma olhada aí linda lanterna nossa eu não sei gente se essa lanterna aguenta as pontas que é um led só olha aqui ó clarear clareia né de dia mesmo que é parece que é boa né eu não sei quantos watts é isso aqui gente dá pra ver né acho que marca aqui é 127 para carregar né bivolt 800 watts gente será que é 800 mesmo então clareia bastante mesmo tudo bem temos de lanterna nova eu falei pra isa compra essa lanterna comprou uma lanterna para nós foi comprou essa é bom para carregar né carregar na tomada nós temos a energia elétrica na van né pessoal então nós temos como carregar nossa lanterna legal beleza gente tranquilo lanterna nova a gente fazer alguma coisa sabe galera eu me divirto pra caramba eu me divirto quando viajo eu não tenho preguiça eu sou igual um piá um guri novo então por que eu digo isso eu se precisar e caçar um tatu de noite com a galera eu vou se precisar ir acampar pescar pousar no rio pegar algum peixe eu vou nem que você não pegue nada mas eu vou entendeu então por isso a gente tem que ter lanterna boa só lanterna de celular é muito fraca né lanterna de celular ela clareia e cinco dez metros na sua frente é o máximo e uma lanterna grande se clareia longe daquela ali ficou ideal boa lanterna aqui tá um negócio cheio de parafuso a gente pegou na oficina minha oficina ali atrás para dar uma ajeitada aí na van se precisar pegar alguns parafusos aqui ó quebrou esse negócio da porta aqui pessoal tem que comprar aqui deu uma ajeitada tá funcionando abre a porta mas não muito legal às vezes você chega no pedágio aí é como já vi acontecer até carro novo né o pessoal não consegui deixar de seu vidro às vezes impera o vidro o cara vai querer pagar o pedágio tem que abrir a porta hoje não tem mais pedágio no paraná graças a deus nenhum livramento que a gente teve estamos sem pedágio por uns dias agora eu vou ver se eu consigo fazer esse negócio buzinar ok já volto gente eu vou colocar aqui esse esse meu celular ali eu nem sei se vai dar certo porque eu tenho que colocar isso aqui a gente inventou um negócio aqui ó a gente coloca aqui e vira ele aqui para cá tá e agora se eu for colocar vai ficar aparecendo a minha mão no vídeo coisa e tal mas vocês não ligam para isso né então vamos lá vamos ver como é que vai ficar aqui eu não sei como vai ficar a nossa a filmagem aqui até com lanterna ligada para que lanterna com sol desse né gente é brincadeira bom mas tudo bem como eu tô aqui no volante vamos ver se isso vai mais para lá só que se for mais para lá não vai acontecer falei eu sabia que aconteceu mais ou menos provavelmente quando eu viro a câmera por um tempinho né mas acho que agora tá liberado bom agora olha que eu fiz ó coloquei um botão aqui ó do ladinho do volante para mim passou alguém lá de van tá vindo uma van eu vejo que a motorhome eu sei que vai buzinar os caminhoneiros amigos eles buzinam para gente aí o cara vai buzinar eu não tenho buzina gente aí agora não agora ó né pronto ficou fácil espero que eu acostume com essa buzina aqui do lado né mas acostuma né pessoal primeiro ó aqui em cima do volante está dirigindo ali é fácil aqui do lado já é pebito né mas tudo bem vamos ver o que vai dar então agora eu vou colocar aí só que não é uma buzina muito forte pessoal mas eu deixei a espera para fazer colocar duas buzinas uma junto com a outra uma do lado da outra que daí vai buzinar forte mesmo esse fio aqui ó eu vou só testar para vocês ver e depois eu vou esconder aqui por baixo para ficar muito escondido para não aparecer porque eu não quero que fica aparecendo fios aqui é porque feio né fica feio o carro tem milhares de fios e conexões dentro dentro né mas tudo escondido então aqui também vai estar escondido vamos trazer ela por lá vamos prender lá por cima vamos botar e foi cagado vamos trazer segurando aqui prendendo aí toda parte para não fazer escândalo aqui dentro tem que ser escondido agora vamos ver digamos que eu vou encontrar um amigo agora um carro que está vindo de frente então vamos simular que eu tivesse com a buzina boa vamos experimentar ver se já está ligado não sei se você vai ver só que lá fora não dá uma buzina muito bonita para quem está aqui dentro é porque lá fora a buzina vamos ver de novo gostou né então quer dizer que se eu chegar dependendo do lugar eu encontrar com algum amigo o pessoal está passando eu estou aí viajando a galera buzina para gente a gente buzina para galera então a buzina está ligada já está 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 praticamente instalado só falta agora concluir a instalação e vai ficar buzinando desse jeito dá uma olhada legal ficou legal não ficou então beleza agora só falta fechar aqui gente é acabar de acabar de instalar ela bem certinho aqui ó isolar porque esse fio aqui é positivo né e dizer já temos buzina na van não estava sem isso né e era complicado sem buzina mas a van tem que ter buzina primeiro porque ela é um carro e segundo que a gente é bem popular e encontra muitas vezes pessoas amigas mas se você não tem buzina você não tem como dar um um oi né não tem como dizer oi dentro do carro então pessoal deixa seu like aí se vocês eu não vou dizer que vocês gostaram do vídeo porque não é um vídeo para gostar é um simples vídeo vem bem humilde bem bem simples só para gente mostrar que estamos fazendo alguma coisa na nossa vã modificando alguma coisa e escutem a barulheira de cadela aqui do lado latindo é lugar de cachorada mesmo aqui é difícil tá olhando para o lado que você olhar olha lá gente chegando cachorro latindo aqui nesse lugar é bravo bravo mesmo difícil para tudo aqui é difícil de gravar é difícil de viver é muito cachorro e muito barulho muita perturbação porque agora mais um aqui na frente ó e se vocês olhar para o lado que vai chegar meia dúzia é complicado valeu pessoal tchau logo sai daqui se deus quiser fui